O bolo de mel é uma iguaria típica da doçaria madeirense, remontando a sua origem à época áurea da produção de cana-de-açúcar. Possui uma cor escura devido ao mel, mas é composto por cerca de uma dezena de ingredientes. Farinha, mel, fruta picada, margarina, cidra, amêndoa triturada, nós aos troços, especiarias, amêndoa inteira, laranja, limão, vinho madeira, banha caseira e ovos. E também leite. A sua preparação começa com uma calda. Juntar o mel, a margarina e a banha. A calda agora vai ao lume, só para derreter. Noutro recipiente tem misturado raspas de laranja, ovos e açúcar. Isto que eu estou a mostrar vai ser para juntar com o mel e com a calda. No alguidar, misturam-se os restantes ingredientes. A farinha. Misturar as especiarias. Canela, gengibre, noz, moscada, crevinho, erva doce. Em seguida, misturar as especiarias. Deite a fruta. A fruta é cristalizada e seca. À massa adicionam-se os dois compostos anteriormente preparados. Agora vou deitar dentro da calda o açúcar, os ovos e o lumeão. Vou mostrar que é a farinha. Mexe até ficar no ponto. A ciência disto está na minha mão. Eu vejo a textura da massa pelas minhas mãos. Adiciona-se leite e bicarbonato de soda que vai ajudar a levedar e finalmente um pouco de vinho madeira. A massa fica depois a descansar durante dois dias. Depende do receio para tomar mais o gosto dos ingredientes. Já descansada e com textura ideal. A massa é colocada nas formas que vão ao forno durante 20 minutos. Ao meio da cocedora e o gourneço. Os nozes, as metades, a amêndoa inteira e a cidra. O bolo de mel deve ser partido à mão. Ou partido de faca. O bolo pode desfazer-se. E servido com cálice de vinho madeira. Obrigado. Obrigado.